Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale, mas antes eu quero falar de Stealth Controles se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth o site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir e é o seguinte, para começar eu quero mostrar esses 4 objetos muito legais que foram concedidos a 4 criadores de conteúdo bem famosos, principalmente de antigamente um deles que eu já mostrei que é a logo ali do Trek Oasis foi concedida para o Courage a xícara ali de café do Dusty Dinner foi para o Dr. Lupo, o hamburgão para o Ninja que acredito que é o mais famoso de todos e o Tom Atão foi concedido ao Team Detectman que são esses 4 criadores dessa imagem e para quem não está ligado, eles formavam um esquadrão que tipo, viralizou muito o Fortnite antigamente o Ninja, o Dr. Lupo era uma dupla primeiro, depois veio o Courage, o Team Detectman e eles formaram esse esquadrão que realmente foi muito falado na época, eles viralizaram demais, tá ligado? talvez aqui no Brasil, muita gente não acompanhava porque é conteúdo da gringa mas num contexto geral, esse esquadrão aqui, né, ficou muito, muito famoso na época e eles vão voltar a jogar Fortnite na próxima temporada, né, quando o jogo voltar aí o capítulo 1, achei isso bem legal e esses objetos são muito lindos, para quem não está ligado, são objetos gigantes, tá? dá para ver, né, comparado ali com cercas e árvores nas imagens que são muito grandes, eu acho que o hamburgão e o tomatão são os melhores porque não tem como, né, são símbolos de fato aí do Fortnite e claro, né, também falando sobre a próxima temporada aqui outra coisa é que o nome da temporada vai ser Fortnite Raiz é isso que diz pelo menos na aba de notícias do jogo anunciando a data de início da próxima temporada, 3 de novembro que vai ser sexta-feira da próxima semana, né, ou seja, está quase, quase chegando e esse nome achei muito legal, né, Fortnite Raiz a gente sabe que aqui no Brasil, né, muita gente faz esse tipo de comparação, né, Nutella, Raiz e tudo mais então, eu achei um nome bem legal que a Epic Games vai estar colocando e bom, outra coisa é que já foi vazado as imagens dos modos então, o modo solo, dupla, trio e esquadrão vai ter essa imagem aí, né, com as skins antigamente só que dá para ver que o design já é um design diferenciado, mais atualizado né, não é aquele design mesmo do capítulo 1 e esse é outro ponto que muita gente vem comentando se o design do jogo vai voltar a ser o antigo olha, já foi vazado, já comentei com vocês que questão de baús, itens, quem sabe até mesmo sons antigos podem voltar, certo? mas eu não acho que a textura do mapa vai voltar a ser de antigamente, né eu acho muito difícil, tipo essa graminha ali, né, com bem menos detalhes bem mais verde, essa iluminação também padrão da época as árvores ali, tudo eu acho que vai continuar sendo do jeito atual, né mas algumas coisas vão voltar, como eu falei, o design do baú das armas antigas, talvez até o som que será muito legal mas o meu palpite é que não vai mudar essa parte do design completo do mapa o que é uma pena, mas mesmo assim, acho que não vai estragar a experiência né, só a gente estar voltando, já vai ser muito insano outra coisa que o Hypex comentou aqui, ó coisas que ele gostaria que voltasse aí na próxima temporada a Pump, certo? no caso a Double Pump, só que tipo, isso aqui já é já é imaginar demais, né Double Pump já foi confirmado que era um bug da época não era para acontecer porque o Hypex até deixou mais tempo, porque a galera usava muito mas depois foi corrigido, nunca mais voltou então a Double Pump não acredito que vai voltar agora, míssel teleguiado esse é o momento certo para estar voltando porque ele foi removido há muito, muito tempo e tipo assim, simplesmente nunca mais voltou eu sempre venho falando de vez em quando do míssel teleguiado é uma mecânica legal, diferenciada então se é para trazer de volta eu acho que está no momento certo agora, de volta no tempo o modo 50-50 é um modo que eu sei que muita gente tem carinho muita gente gosta eu já falei sobre esse modo aqui também talvez seja um dos melhores modos para o tempo limitado até hoje né, o 50-50 padrão lá da época só que se não voltar o que eu acho que também não vai acontecer não vai fazer tanta falta, né acho que o principal é o Battle Royale mesmo e por fim, as Estrelas de Batalha isso aqui eu achei muito legal porque eu, sinceramente, já tinha até esquecido disso para quem não sabe, você podia pegar uma categoria extra do passe coletando essas estrelas espalhadas no mapa elas ficavam escondidas em tela de carregamento era uma parada bem legal que é porque acabou removendo também depois de um tempo enfim, né se tiver um próximo passe como eu falei, não é confirmado se vai ter passe ou mini passe como é que vai ser será bem legal mesmo se é a época que eu colocasse as Estrelas de Batalha mais uma grande referência aí ao capítulo 1 e bom, né eu não vou parar de falar sobre isso porque tem outra coisa que me chama a atenção que é um post publicado no Reddit que o cara falou o seguinte como a gente vai começar na quinta temporada será que o lago ele vai estar coberto ali com o líquido do cubo, né no caso, ficar aquele lago quicante para quem jogou na época sabe o que eu estou falando teve um evento que o cubo chegou no lago aí o lago ficou todo roxo como dá para ver ali e você quicava no lago, tá ligado e isso aconteceu exatamente na quinta temporada que é a temporada de início que a gente vai voltar no tempo só que, mano eu acho que isso não vai acontecer eu acho que não porque isso é loucura tanto é que esse lago assim quicante ficou pouquíssimo tempo mas enfim, achei um assunto interessante se Epic Games colocar isso aí de volta também ia ser outra loucura por parte da época mas acho que não vai fazer muita falta e outra coisa com relação ao mapa é que recentemente eu perguntei para vocês quais locais vocês vão estar caindo primeiro quando o mapa antigo voltar tem que ser um local simbólico para você e eu vi muita gente falando fontes salgadas bosque gorduroso enfim, locais bem conhecidos da época mas olha só esse post aqui publicado no Reddit também que o cara falou em cima locais que todo mundo vai estar pousando primeiro aí torres tortas fontes salgadas parque agradável local que ele vai estar pousando primeiro no caso aquelas duas casinhas que, mano isso aí tinha muito no mapa antigamente para quem jogou muito no início sabe do que eu estou falando essas duas casinhas tinham várias réplicas delas pelo mapa, tá ligado? e geralmente elas ficavam bem afastadas assim então tipo muita gente que começou a jogar naquela época era muita gente noob ainda porque o jogo recente tinha lançado também gostava de cair nessas casinhas porque tinha medo de cair em locais grandes depois de um tempo, né? isso mudou hoje em dia até a galera que começa a jogar o jogo já cai no local grande aí mas essas casinhas marcaram bastante inclusive a mim mesmo eu não vou mentir e essas casinhas eu caía muito no início eu realmente tinha medo de cair em torres tortas lá na época acho que nem tinha torres tortas mas enfim outros locais grandes e eu achei legal essa recordação aqui tem outros locais antigos que não tinham nome pontos não nomeados no mapa que acho que muita gente também vai acabar pousando além dessas casinhas tinham aquelas fábricas também que é um local bem grande que não era nomeado que muita gente gostava enfim, o mapa vai estar voltando aí eu tô na expectativa porque tem muita coisa aí que vai me remeter a essa nostalgia eu vou estar vivenciando de novo e não vou mentir tem muita coisa que a gente acaba esquecendo nessas duas casinhas eu até já tinha esquecido se eu não fosse post aqui enfim, vai ter muita coisa pra gente relembrar na próxima temporada mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito estamos chegando muito perto já da próxima temporada menos de uma semana e cada vez mais que a gente tá chegando perto vai dando mais hype ainda assim como toda temporada só que dessa vez é diferente a gente vai voltar no tempo tem muita gente comentando que seria muito decepcionante se a gente jogasse e sentisse nada demais tá ligado? a gente não sentia a mesma coisa perceber que na verdade não é o jogo em si da época que era legal e sim a época tá ligado? que era muito boa enfim né entrando em papos mais filosóficos aqui mas acho que não vai ser o caso eu sei que não vai ser a mesma coisa do que jogar lá em 2017 e 2018 quando o jogo recente tinha sido lançado mas aquela nostalgia eu acredito que vai ter e tomara que tenha muita gente já tá começando a sentir isso aí mas então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui